Seguindo adiante, por Emanuel, psicografia de Chico Xavier. A provação que se nos revela de impacto assemelha-se a golpe destruidor. Quando isso, porventura, te aconteça, é natural que sofras e chores. Entretanto, não te fixes em qualquer condição negativa. Seguindo adiante, prossegue nas tarefas que a sabedoria da vida te confiou. Recorda, quando uma bomba explode numa longa vereda talhada na pedra, quase sempre surgem janelas abertas nas paredes da rocha, pelas quais é possível descortinar amplos caminhos que mais facilmente trilharemos em busca de paz e de elevação. Assim, ser. Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.